oi rapaziada beleza to aqui de volta oi garante aqui ó preneche já até nos german os nazis não é nato no set os alemães e os outros carinha que na verdade é austro húngaro né parte aqui do jogo não é nem alemão acostumado com o senhor lugar muito é isso que eu vou continuar aqui procurar uma feio trocaram a montanha inteira e tem um fogo cruzado aqui cara que estou ali é feia Opa moleque, ah moleque, você quer mais, é mesmo? Valeu, o que ta fazendo ai cara? Vai right. Beleza, bit. Eu estou Sandiro... Começou comigo! Opa! Você não estava mais com o seu equipamento. Havia caixotes de armas inimigas nas cabanas. Nós pegamos tudo e nos preparamos. Ah, para defender o post. Caramba. Agora o bagulho ficou triste. Deixa eu ganhar uma posição superior aqui. Ae. Eu tenho alguém ali! Eu entendi o sentido, porque é só uma localização. É daqui em diante que a gente segue. É isso. É da frente aí do Josley. Ai, ai, ai. Todo mundo se impara agora. Essa rua não mira direito, né? Ela não... A máfia tá hip-spide mesmo. A mira dela é... cacadinha. Mas tem bastante bala aqui, então, monta a gente. Galera, não reparem na minha cegueira. Ó. Sai daqui, sai, 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 sai. Opa, aqui errado. Ai, ai, ai. É muita confusão. Sujou, sujou. O bicho tá pegando... O fuzon me tá enquadrando. Bora, bora, pega o fuzon. Ui. Ah, tá segurando aí, que demora. Pra cima. O bicho tá pegando. O bicho tá pegando. Nossa, a minha mira é muito ruim. Opa. Opa, pega, pega. Não tem de tanque. Caraca, volta. Pega a granada de tanque. Não tem, eu acabei de pegar. Caraca. Caraca, moleque. Não sei de onde tá vindo tiro, não. É muito complicado, cara. Tem uma... Tem outro negócio ali. Tem granada. Vai, vai, vai. Foi, foi, foi. Abre o demônio. Abre, abre, abre. Opa, tem essa granada aqui bolada. Nossa, eu peguei aquela lá. Beleza, concluímos os objetivos. Olha, olha que malé. Eliminamos o poder de fogo deles. As cabanas estavam seguras. E eu precisava seguir em frente. Você não contou. O Mateus estava em alguma das cabanas? Não. Os homens disseram que a unidade deles... Poxa, a minha mira vai batendo pra baixo. Dá um cordão. Meus olhos já tão doendo. Com algumas das coisas que vi, tesouro, precisava me convencer de que eu não estava... Ui, tá mirando aqui. Fogo. Fogo por toda parte. Não tem este gol, utensílios, mas não tem Copper, caíram contra meu Deus. Não tem Davi. Ai, meu deus do céu, cala a boca, meu eанийé ocorre. Vamos morrendo aqui. Caraca, mano. É bom que a gente pega uma arma diferente toda hora, né? Vamos para lá com o objetivo logo, para um dos objetivos. Cada pedaço de mim queria sair das trincheiras. Esse é um bunker? Mas eu podia ouvir gritos em Itália. Caraca, mané. Eu sabia que meus amigos estavam presos, por onde eu virasse os olhos. Tarde demais. Me senti sozinho entre fantasmas. A filda? Exato. Após algum tempo, nem conseguia mais olhar para os corpos. É louco. Ele tinha que ter alcançado o forte. Ah, vou pegar esse aqui, com esse aqui é mais bolado. Dinamite, preciso de dinamite. Com certeza. Como é que vocês... Opa! Ha ha! Achamos um pelo menos, um manualzinho de campo. Vamos avançar loucamente. Eu quero capica. O que é isso? Eu quero capir. Caraca, mané. Não parei de fumar tiro, não. Eu não estou rachando como um retardado mental. Tchau! 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 Vamo tá...Vamo... Franquear... Franquear... Onde está a arma? Havia duas maneiras de entrar no forte. Eu poderia seguir pelos túneis subterrâneos ou poderia seguir pela superfície. Dar a volta no forte e entrar pelos fundos. Não havia entrado pela frente? Eu não vou deixar a arma em baixo. Era impossível. Mas... Eu vou usar. Esquisita pra caramba essa arma. Não tem nada! Não tem nada! Não tem nada! Tem bala pra caraca no pente. Fica bom. Fica aí! 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 Opa! Valeu! Peguei munição no ar! Daí. Isso! Ele tá no ar! Fica aí! Má, meu mais! Mal, sollul! Ilhaye! Ou poderia seguir pela superfície? dar a volta do forte e entrar pelos fundos procurem operações é a melhor moda do que isso era impossível você vai matar muitos vou morrer aqui de novo caraca velho olha eu sei eu sou noob eu estou sendo noob porque eu não sou noob eu só estou apressado não quero terminar logo quero deixar muito comprido que não é para ser cumprido eu já podia estar lá dentro na verdade se eu tivesse sido menos havia duas maneiras de entrar no forte eu poderia seguir pelos fundos subterrâneos ou poderia seguir pela superfície dar a volta nos estúdios subterrâneos a gente viu que não deu certo não havia entrado pela frente eu não tinha mais minha arma era impossível eu vou avançar por aqui mesmo ai caralho pode sacar fogo aqui eu demoro caraca eu estou com 5 de vida olha quase fiz cagado de novo bom que ele recupera a vida eu estava ferrado e aí foda se vai só entra O que é isso? O que é isso? Sai, sai, sai Sai, sai, sai Merda Não, pega Sam aqui Fica aí Por que ele está com nada? E agora que eu sei Agora eu faço E agora. E agora Estou indo para a ignorância agora, mas eu não sabia. Eu quase morto Não sabia por que, porém sentia que Mateo não estava lá. Mateo, Mateo, olha lá, Mateo. Ainda penso naquele campo, todos os dias. Quase tinha desistido de procurar. Comecei a ter esperança de que Mateo tinha escapado. E então? Não! Não! O que foi que eu vim? Você. Você. Está aí. Não, 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 não. Quem decide essas coisas? Quase horrível, né? Guerra, né, galera? Bom cumpleaños. Uma grande promoção sucedeu a guerra. Impérios desmoronaram. Nossos países surgiram. O mundo e a nossa visão sobre ele foram mudados para sempre. Em 1918, esse ano é muito bom. As famílias também mudaram. Não apenas pelas pedras sofridas, mas também desde aqueles que retornaram. Os mortos de veteranos passaram a ser conhecidos como a geração perdida. Interessante. Isso é uma famílias curta, né? Foi meio interessante. Foi meio legal. Não foi tão emocionante como as outras, mas foi bem cheio de ação, né? Como se demonstrou desde o começo. Interessante pra caramba. Gostei. Tô gostando, hein? Desbloqueamos então a quarta missão e penúltima missão. O Corredor. Depois a gente vai ver no próximo vídeo. Depois tem três. Depois tem mais uns cinco. Nada está definido. Mais três. E a gente finaliza. Bom, galera. Esse aí é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa pelos rage aí. E, né? A zumbada aí acontece quando a gente tem muito tempo sem jogar. Acho que desde o último mês que eu gravei, acho que tem uns dois meses já. Bom, valeu aí, pessoal, pra quem que assistiu. Eu sou o Macaco Arcaria, do canal Arcaria Gamer. Se você puder deixar o like aí, compartilhar, eu agradeço muito. Se você é novo, se inscreva no canal, vídeo quase todos os dias. Lá, se você está feliz, fim de semana. Ative o sininho pra não perder nenhuma notificação do canal. Ative o sininho pra receber as notificações do canal, pra não perder nenhum conteúdo do canal. E é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Vocês ficam por aí até uma próxima, galera. Valeu. Fui. Um abraço.